Olá! Esse vídeo é a segunda parte de um vídeo que eu fiz um vlog aqui pro canal, em que eu vou visitar um brechó junto com uma amiga minha. E hoje, então, eu vou mostrar o que eu comprei nesse brechó. Vou também dar umas dicas do que você tem que cuidar quando você escolhe uma peça num brechó. E quero dizer pra você que, se você ainda não me segue, comece a seguir aqui o nosso canal, curta esse vídeo já pra não esquecer. E também comente, me conte se você também gosta de brechó e se você costuma comprar. Eu sou a Sandra Tedesco, tenho um ateliê de costura em Montreal, no Canadá. Seja bem-vindo ao meu canal! O primeiro achado foi, então, essa camisa em linho italiano. Eu gostei muito dela. Eu gosto de camisa de roupas em linho. Eu acho que o linho dá um conforto, um frescor. E ela ficou bem bonita com esse shortinho aqui em jeans. Eu vou usar ela bastante, tanto no verão, quanto também no outono. Botar um casaco por cima, jogar um casaco por cima, fica bem bonito. E aí, vocês gostaram? Comenta aqui! O segundo achado, então, dessa aí, da Telbrechó, foi essa calça de alfaiataria. Ela tem um elástico na cintura. Os bolsos são super grandes. Aqui, vou colocar uns passadores, porque eu gosto de usar com cinto. Aqui, só tem um defeito. O bolso dele tá um pouquinho larguinho, ó. Fica abertinho aqui. Então, eu vou fazer duas costurinhas. É uma dica aí pra vocês, ó. Façam duas costurinhas. O bolso vai ficar perfeito. Essa blusinha, eu tenho vídeo aqui no canal ensinando a fazer ela. Então, aproveite. Eu vou deixar na descrição desse vídeo pra você assistir também o vídeo dessa blusinha. Se você tá procurando uma calça de alfaiataria, os brechó sempre têm calças assim. Então, eu recomendo dar uma boa procurada e olhar uma por uma. E com bastante tempo no brechó, que assim, você vai poder olhar todas, toda a sessão que você tá procurando, né? Das peças que você está procurando, pra ter tempo. Agora, no momento, a gente não tá podendo provar. Então, tem que olhar mais ou menos pelo corpo, saber se vai servir ou não. A terceira peça, então, que eu comprei foi essa camisa aqui da American Eagle. É uma camisa grande. E ela fica bem, assim, jogadinha em cima de uma outra roupa, quando tá aquele dia mais fresquinho. Porque é uma camisa um pouquinho mais grossa. Eu gosto de usar com macacão. Aliás, eu adoro esse macacão. Fui eu que fiz. E ela ficou compridinha, então, eu poderia diminuir o comprimento da manga. Até tem vídeo aqui também no canal, ensinando a diminuir o comprimento de manga. Assiste, você quer aprender a fazer. E eu gostei, assim, jogadinha por cima de um macacão. Poderia ser um vestido também, ou um maçai. O que vocês acharam? Seja o apoiador aqui do canal. Curta esse vídeo e nos siga aqui no YouTube. Uma parte que eu sempre perco com bastante tempo são os acessórios. Tá? Acessórios como bolsas, cintos, brincos, colares. Eu sempre olho, tá? Porque sempre a gente encontra coisinhas bem baratinhas. E dessa vez, o que eu comprei foi uma bolsa que tá praticamente nova. A gente vê que ela não foi muito usada, porque aqui dentro ela tem um zíper. Não vou poder mostrar pra vocês, mas ela tem um zíper onde a gente... Um bolsinho com zíper onde a gente coloca celular, carteira. E a gente vê que ela quase não foi usada, porque ela tá bem novinha. Foi comprada na Saimos e tava, então, lá no brechó pra vender por R$13,49. A Saimos, pra quem não conhece, é uma loja bem grande que tem aqui em Montreal. Que vende muitos artigos bem caros, até. E comprei dois colares, tá? Colares de bolas, assim, de contas de bolas. Que eu gosto. Esse aqui mais curtinho. E esse aqui que é um pouco mais comprido. Pra usar, posso usar sobreposição ou posso usar sozinho. Ele fica bem bonito. Os dois juntos. Então, eu adoro. Gosto muito de vermelho. Já deu pra anotar, né? E a última peça, que eu também amei, que foi este paro de brincos aqui. Ele é lindo. Ele é um azulzinho. Um azul diferente, tipo um azul piscina. Custou R$3,99. O que eu recomendo pra vocês olharem? Depende de vocês, antes de irem comprar, sempre dá uma olhadinha o que vocês estão precisando. Sempre que for comprar uma peça, olhar muito, muito os punhos. Os acabamentos. Ver se não tem nada rasgado. Minha amiga quase comprou uma camisa. E ela gostou muito da camisa. E eu olhei pra ela e vi um furinho bem pequenininho. E eu disse, olha aqui, tem um furo. Não sei se vai valer a pena. Então, ok. São roupas usadas. São roupas que estão bem mais baratas. Mas a gente tem que escolher. Olhar bem pra ver se ela também não tá, se tá bem em bom estado. E se for também alguma coisa, uma coisa que tá descosturada, alguma coisinha que dá pra arrumar também, é só procurar alguém, né? Alguém que é especializado, uma costureira, que ela vai saber o que fazer. Então, quando você vai comprar isso... E pra quem é imigrante, quem é imigrante que vem aqui pro Canadá, eu recomendo deixar pra comprar as roupas de inverno aqui no Canadá. Porque as roupas são super baratas e não compensa você comprar no Brasil ou comprar numa loja muito grande. Antes, dá uma passadinha nos brechós, que tem muitos brechós aqui em Montreal ou no Canadá inteiro. Tem vários brechós. Então, você pode procurar em vários brechós pra ver se você encontra botas de inverno, artigos de inverno, né? Desde tocas, cachecol, botas de inverno e casacos de inverno também. Os preços são super, super, super baratos. E em conta, é um casaco que custa às vezes 400 dólares, pode encontrar por 15, 20 dólares. Então, é uma economia enorme. Então, eu recomendo sempre dar uma passadinha, uma olhadinha nos brechós. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, então, nos incentivem. Podem deixar o like aí de vocês. E até a próxima. Tchau!